MÚSICA 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, hoje eu vou jogar Minecraft Pocket Edition Então, vamos fazer o jogo E aí E aí E aí E assim E aí E aí Jatada E aí Mais Você Por E aí O Ah Quem Vais Vais É E aí é mesmo que uma forma de olhar o pessoal eu vou fazer isso com um problema de um problema com a vida eu vou fazer isso mas depois de um problema no a ver com a minha vida a minha vida a minha vida e e e e e em casa em basic setor de a 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 vou fazer uma carreira. A primeira vez foi a minha primeira vez. Eu tenho um outro lado, uma outra vez que você tenha feito esse canal, vai a me dar um vídeo para você. Vou fazer esse vídeo e você pode me ajudar? aqui aqui minha foi sim ... 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 finish this wrapping table rafting table rafting table rafting in seven hours van der board for sticks x-word it it is manalith and row it a 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